E aí galera, beleza? TV Tudors na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Hoje é sexta-feira, dia de apresentar pra vocês os principais aplicativos e jogos que eram pagos, mas que agora por tempo limitado estão gratuitos na Google Play para qualquer usuário baixar. É a seleção que nós trazemos aqui semanalmente e que todos os inscritos aguardam. Então, sem mais enrolações, link de download tá na descrição, bora conhecer cada aplicativo da nossa lista nessa semana. Então vamos lá mostrar pra vocês os aplicativos pagos que nessa semana ficaram totalmente gratuitos pra você baixar. Lembrando, no nosso site você encontra o preço original de cada um deles. E finalmente nessa semana nós encontramos aqui pessoal um jogo. É o Twin Tab Tourney, que ele é uma espécie de quebra-cabeça pra você montar as peças, tá? E o interessante é que ele tem um tempo, então você tem que ter um raciocínio rápido pra poder decifrar ali qual que é aquele desenho, montar ele e passar pro próximo. Você clica aqui em Start e aí ele mostra pra você aqui o desenho, tá? Então eu consegui montar aqui ó, vou partir agora pro próximo level. É bem interessante tá pessoal, às vezes você tá aí no tédio, consegue tá jogando aí. Beleza? Então como vocês viram pessoal, o jogo é bem bacana, você consegue gastar várias horas aí do seu dia jogando e não vai enjoar, bem top, gostei bastante. E como você pode ver tem 500 fases, tá? 500 level. Então tem muito jogo pra você jogar, é o jogo pago que agora tá de graça pra você aproveitar. Vale destacar que infelizmente mesmo ele sendo pago tem um anúnciozinho aqui embaixo, não atrapalha, mas não precisava ter, né? Bom pessoal, o segundo aplicativo pago da nossa semana aqui é o Falco. Ele é um aplicativo de wallpapers, tá? E aqui você tem aqui as coleções que separam os wallpapers por categorias e aí você tem aqui cidade, AMOLED, de cor, minimalista, natureza, tá? Fotografia, satélite e os estoques. Vamos colocar aqui City. E aqui ele mostra pra gente alguns wallpapers aqui de cidade, tá? Vamos aguardar aqui. Eu vou clicar em cima de um. Olha só, então que bonito esse wallpaper, tá pessoal? Aí eu toco aqui, ó, do íconezinho aqui de um pincel, clico em permitir e aí eu coloco aqui, ó, home screen pra tela inicial ou se eu quiser também dá pra colocar na tela inicial e na tela de bloqueio. Só aguardar e ele vai aplicar o wallpaper. O wallpaper, como você pode ver, foi aplicado. Dá uma olhada só como é que ficou lindaça a nossa tela inicial aqui. E era esse, então, o Icompack que eu queria mostrar pra vocês, beleza? Bom, pessoal, o próximo aplicativo ele é bem interessante pra quem vai colocar quadros, pra quem mexe aí com bastante coisa em casa e não tem um nível. Então, o nível de bolha, pessoal, ele transforma o seu celular em um nível. E aí você consegue saber se aquele objeto está centralizado, está reto, né? Vou colocar aqui sobre um objeto. Vou colocar aqui, então, sobre outro objeto. É bem preciso, tá? Olha aí, então. Então, bem bacana, né, pessoal? O aplicativo funciona legal e é isso aí. Então, pra quem não tem um nível em casa, o app funciona interessantemente bem. E por fim, pessoal, a gente tem aqui o Icompack, tá? É o Reacting Icompack. Bom, ele é um Icompack bem diferente, tá? Acho que é um dos mais diferentes que eu já trouxe aqui pra vocês. Quando você abre ele, você pode vir até o menu lateral, vir até Apple. Vindo até o menu Apple, ele vai mostrar pra você as launchers que você tem instalada no celular e também as launchers que ele suporta aqui embaixo. Tem bastante, tá? Aí você clica em cima da tua, dá um OK. E então, pessoal, dá uma olhada só no Icompack, como é diferente, tá? Ele fica bem diferentão e como você pode ver, funciona com todos os ícones. E por isso que eu resolvi mostrar pra vocês. Tem uma ótima avaliação na Google Play, tá? Acho que por ele também ser tão diferente que tem essa avaliação. E é um dos Icompacks mais caros que eu já vi. Custa R$8,00 e agora tá de graça pra você conferir. Então acho que vale bastante a pena. E esses eram os nossos aplicativos. Link de download tá na descrição. Faça o download e aproveita essas promoções aí. E aí, curtiu? Deixa o like aqui embaixo e já se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Link de download na descrição junto com o preço original de cada aplicativo. É isso aí. Desejo a todos um ótimo download. Confira os outros vídeos recomendados na tela. Se inscreve. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.